Música Eu quero ver dobrado, tá? Ele é amassado. Não abre pouco, pois não. Pode amassar as pontinhas, tá, gente? Pode deixar a porta assim ele amassado. A gente podia ter colado um grande, hein? Vamos tomar daqui, gente? Mas eu peguei tudo, tá? Um abraço aí, senhor. Isso aí. Tá, tá, tá. Um pouco mais próximo, senhor. Vai. Isso. Cinco, seis, sete. Cinco, seis, sete, oito. Aquele que eu falei de caminhar, você lança, mas empurra. Vai com ela também. Três, quatro, cinco, seis. Cinco, seis, sete, oito, quatro, cinco. É igual um do antigamente. Fizando nisso, né? Vai ter seu barato. Não, é o barato tá. Deixa eu esticarar com a sua criança. Que? Mas, às vezes, até é legal. Isso, eu não sei. A gente, normalmente, atira no que ele leva. Ele, na verdade, não vê. Ele gostou dessa ideia e pediu que os venezinhos são mais maciosos. e agora devagar puxa agora com cuidado você é isso Lelê e prontinho virou bem virou bem tá legal tá legal você vai pirar o negócio vai dar certo se funciona como cenário né Lelê se funcionar vai ser mamão com açúcar para fazer solta quatro tá põe um solta quatro galera vocês estão tentando chamar sair em cima é só em cima e aí ó ó já esse lado aqui melhorou bem ó a gente pode a gente tem uma luzinha qualquer pode celular no celular O que a gente vai ficar em cima ó 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